Default of Credit Card Clients O mercado de cartões de crédito é um dos que mais crescem no mundo, com mais de 5 bilhões de transações diárias, e no Brasil esse meio de pagamento já chega a 30%. Porém, com o crescimento deste mercado, temos também um aumento do chamado risco de crédito, quando não há garantia de pagamento por parte do tomador. No Brasil, a inadimplência chega a 40%. Para se defender dos efeitos do risco de crédito, a análise do comportamento de pagamento dos clientes é fundamental para manter a saúde financeira das instituições. O Dataset possui 30 mil registros com as informações de pagamento de clientes de cartão de crédito de Taiwan. A taxa de inadimplência é de 72,9% e o conjunto de dados apresenta um alto desbalanceamento. Quanto ao Estado Civil, tanto os casados quanto os solteiros possuem a mesma predisposição de pagamento. Há uma concentração nas faixas mais jovens, de 25 a 37 anos, e o nível de inadimplência se mantém ao longo das faixas. Quando observamos o limite de crédito, os clientes que possuem um limite maior tendem a pagar menos suas faturas. E no caso dos adimplentes, temos uma maior representatividade de clientes que terminaram o ensino médio e a universidade. O objetivo do trabalho será predizer se determinado cliente irá ou não pagar suas faturas e verificar quais variáveis têm maior influência sobre a intenção de pagamento. Como se trata de um problema de classificação, pensamos nos algoritmos de redes neurais e Random Forest. Devido ao alto desbalanceamento dos dados, optamos pelo modelo de Random Forest. Na pré-análise dos dados, mantivemos todas as colunas, exceto o ID, e para lidar com o desbalanceamento dos dados, reduzimos a classe majoritária através do método Sample, do pacote Pandas. Selecionamos o Random Forest Classifier, pois foi o que apresentou as melhores predições para as duas classes. Utilizamos também o Grid Search para a otimização dos parâmetros do modelo. Após aplicarmos os parâmetros, a acurácia ficou acima de 0.7 neste modelo. Música 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 Música